Só faltou o sabão Não esqueceu de colocar a torneira aqui fora Para você lavar a sua bicicleta A gente pô, né? A gente pô Colgar a mangueira e lavar É, uai Aí, ó O padrão chegou Você vai ajudar a pular? Vamos levar o padrão, Silvio O bichão está aí, ó Ó, Silvio, agora você está Agora você está chique com essa geladeira aí, moço Tomando cerveja gelada É, agora eu já tenho O Silvio está sendo uma ciota É, agora eu vou tomar cerveja Elas não tem um jeito para tomar mais eu não E eu tenho sozinho É Não tem nada a ver não Tem não Se você é rolar É, Silvio É, tomar cervejinha, ao mesmo encontro não é ruim não Não é ruim não É bonito usar a cachaça Não, mãe, pode não misturar a cerveja e a cachaça Eu ia cair muito a cerveja e a cachaça É Mas eu dancei Você gostou do forró, Silvio? Eu gostei, fica uma beleza Antes eu fazia outro forró aqui nessa casa de novo É Né Chama forró miragem aqui de novo, né, Silvio? É Só faltou mais mulher, tem que chamar mais mulher que ela é uma olhada É, ela é, tem que vir É, 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 sabe? Se eu estava dançando, não era mais homem Não tinha mulher para dançar, dançar sozinho Hoje tem mais mulher aqui também Quem dançou mais cê? Essa não dançou mais eu, você não dançou mais eu, Leninha, uns outros também Viu, não estava rapaz não, só estava cansou, padrinho eu danço sozinho Ai, ai, fundeu um bagulho usando a pesada Olha, Silvio, essa grota aqui Mas o terreiro é pequeno, mas cabe, né Cabe Cabe Mas se não, o terreiro é pequeno, dá E colocou o som ali, o outro aqui na parede É E o outro lá Mostrinho, depois a hora que tiver outro, Silvio, nós vamos colocar mais luz aqui, ó Clarear isso aqui tudo, para a gente espalhar a gente aqui para abastura É, o pai está no meio do estado para ir aqui É E colocar mais outras, mais outras luzes de, mais outras lâmpas Aqui olhar na frente da casa Uhum Também para clarear, né Uhum E a outra aqui É mesmo Tem, então nas outras casas eu tenho É, colocar a luz nisso tudo É A luz aqui Ainda mais que ele tem um peradão, né A luz aqui Vamos levê-lo lá Não pode tomar só cerveja Não, minha cerveja aqui tem uma raiva A gente tem um lado Aí Você vê Abre uma pré-carta Eu gosto mais de mochila lá O legal está a mochila, eu vou mandar essa mochila essa para mim Joga aqui dentro da carrocinha, que isso aí é dinheiro Joga lá dentro É Aí derreiro É muito mais mochila lá Lá está aí no meio da rua Lá do que você vê É pá, é reche o sapo É pá Pá Rente o sapo Nisso tanto É Se me o Deus tem uma lixada É É mesmo Se for levar Vou pegar Vou pegar Um Mas tá pegado Grosco Vai subir a ladera Nessa hora ele está em terra Nossa Graças E aí, eu tenho que baixar por causa do ar. 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 Tipo que baixar. Eu tenho que baixar o ar. Então, eu vou dar aqui. E aí Silvio, daqui dá para ver se é uma casa velha lá? Dá, dá para ver lá embaixo tudo. Olha lá, para trás eu limpei lá. Aí eu tenho que acabar limpar aqui um pedaço de terra. Ah, mas atrás lá está duro demais. Eu tenho que esperar chover ali. Eu tenho que esperar chover ali. Eu tenho que esperar chover agora. É tudo lá, aberto. É tudo lá. É isso mesmo. Esse fio ali é para mudar para cá. Olha o fio aí. Aqui do linho é? É. 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 Ô amor, depois eu tenho que arrancar aqui o poste. Tem que arrancar ele ficar aqui, ó. Ficar no rumo do outro lado. É. Ô amor, tenho que arrancar os dois. Puta merda. Tenho que arrancar os dois postes. Tem que arrancar os dois? Para ligar no outro lado certo, senhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Né? É. E os fios. Aqui. Rancam aquilo dali. E aquele fura o buraco aqui. É. No rumo do outro lá, ó. E esse aí, ó. Esse poste aí, ó. Quer ver? Ali certinho, não está? Uhum. O poste está aí certinho. Aí, e fura o buraco aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Se for fazer seca, eu mede certo. Tem que fechar, né? Aí, esse fio aí está ligado. Está ligado na neve. Eu não posso. E se não fechar? Uau. Parece que o fogo levou. Ninguém mexe, não. Você está doido. Não mexe na neve, não. Parece que o fogo levou, cara. É. É melhor que eu queimei esses fios aqui. Não queimei, não. Pois é. Eu podia botar um fogo nele. Né? Ah. E hoje eu estou aqui. Eu boto um fogo nesse fisco. Vou. Será que eu limpei? Daqui a pouco a fumaça levanta. Uhum. Eu vou botar sequinho, mas vamos queimar, né? É. 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 Graças a Deus. É. Eu queria agradecer só algumas pessoas aqui, né? Que eu pedi ajuda. E teve três pessoas, quatro pessoas que ajudou aqui para fazer o seu bolo. É. A Josi... A Josi... Não, peraí. É o Gabriel, a Brenda, o Abner Batista, acho que é Abner Batista e o Danilo Souza. Muito obrigado. Muito obrigado. Bilu Teteia para eles. É. Bilu Teteia para eles. Deus deu uma ajuda para fazer o seu bolo, né Silvio? É. E... Uhum. E hoje nós colocamos o seu padrão lá, né? Agora é só esperar os seus amigos virem ligar, né Silvio? É. Esperar os seus amigos virem ligar o padrão. É. E colocar o relógio. E colocar o relógio. É. Também. Não tem relógio na Inglaterra. Agradecer a Dalva lá de Brasília, né? Que deu uma ajuda para você. Uhum. Dalva lá de Brasília. É. Cristiano. Sabe o nome da Cristiano? Da Inglaterra. É. Cristiano da terra. É. Da Inglaterra. Da Inglaterra. Da Inglaterra. E Dalva lá de Brasília. Uhum. Deus que ajuda eles. É. 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 O Éder Soares também que te mandou uma ajuda, viu? É. Amém. É. Vou mandar um abraço também, sapatinho, para Joséane. 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 Lá do Pernambuco. Desgraçou. Lá do Pernambuco. Lá do Pernambuco. Sempre está deixando um comentário aí no vídeo. Obrigado. Joséane lá do Pernambuco. Obrigado pra vocês. E o Ailton também, o popular Coringa. O Bilu Taté é pra Ailton. Aham. Bilu Taté é pra Ailton. Ailton Coringa. Ailton Coringa. Obrigado. É. E um abraço também, senhor, pra galera lá de Ibirací, Minas Gerais. É, Ibirací, Minas Gerais. Ibirací, Minas Gerais. Está sempre mandando. É. Deixando um comentário aí. É. O Fernando. Fernando Bicicletão. Você viu falar num cara que se chama Fernando Bicicletão? Sei. Já ouvi falar. Lá de Tiros, Minas Gerais. Lá de Tiros, Minas Gerais. Lá de Tiros, Minas Gerais? É. Fernando Bicicletão. É. Fernando Bicicletão? É. O nome dela é grande, né, Silvio? Graço. O Silvio chegou a suar. Não, não, porque ela não está chegando com fogo lá. É. E a Márcio e o Ricardinho de Ibirací, Minas Gerais. Um abraço pra eles. Um abraço a Beluteteia. Um abraço a Beluteteia. É. Pra vocês. E pra todo mundo aí que está. Pra todo mundo. Está ajudando-se. Vai fazer outra festa aqui nessa casa. Vai fazer outra festa aqui. Vai fazer outra festa aqui. Vai fazer outra festa aqui. René disse que vai vir de novo. Vai vir. E o tecladista. O tecladista eu esqueci o nome dela agora. É. Deu branco. O tecladista lá. O tecladista é bom, né, Silvio? É, é bom. Vamos, chama o dedo, né, Beluteteia. É. Ele toca bom, né? É. Toca bom mais. Um abraço pra eles. É. E da próxima vez é pra pessoal que está assistindo nós. Vem todo mundo. É. A sua avó. Aqui na casa do Silvio. Né? É. Mas é alegria, né, Silvio? É alegria. Nós brincando com a sua, não teve confusão nem nada, né? É. Todo mundo na paz, né? É. Tem que ser união todo mundo. Isso é bom demais. Pra acabar de união nunca não tem nada. Por que você não quer ninguém, não? É. É alegria de ser também doutor Vavá e Dai. É. Que tá sempre. Que tá sempre. Que tá sempre apoiando nós aqui. É. Que tá sempre apoiando nós aqui. Que tá sempre apoiando nós aqui. Dá uma ajuda boa, né? É. E é mesmo, né? Exatamente. Que Deus ajuda aqui. Nunca te faltar nada pra eles. Um abraço. E obrigado. É. Um abraço. Obrigado pra eles. E nós fazemos outra festa aqui. A gente dá. Vai. A gente tem que tá aqui. É. Também. Dá pra dar alegria toda. É. E eu doutando tudo. Fazer o forró e levantar a poeira. É. Pra levantar a poeira. Igual levantou. Pra ele levantar a poeira bonito, né? Aham. Aham. Ah, poeira bonito. Maravilha. Fiz meu domingo. Como é que sua mãe chama? O ar de domingo eu mostrei domingo pra ele. Aqui ó. Ah, aham. Ai, ai. Muito bom. E aí 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 E aí